Jornal da Manhã. No Ligação Total, mensagem do dia. Mensagem do dia por aqui agora oito e quarenta e dois e hoje é dia primeiro de setembro, né gente? O que que se comemora dia primeiro de setembro? Confesso que até eu não sabia, mas é dia do profissional de educação física e muito bacana a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse profissional, porque ser profissional de educação física não é apenas ensinar os conceitos de disciplina, dedicação e respeito às crianças através dos esportes, não é apenas dar uma nova perspectiva de vida na terceira idade, não é apenas combater doenças crônicas que o sedentarismo pode causar, não é apenas prescrever uma ficha de exercícios respeitando os limites e objetivos dos seus alunos, não é apenas corrigir e explicar a forma correta de executar um exercício e evitar possíveis lesões. Sinceramente não é apenas estar disponível praticamente vinte e quatro horas por dia e ir até os seus alunos em casa, trabalho, praça ou na praia pra fazer um treino funcional ou correr com ele, não, não é apenas fazer o aluno emagrecer, melhorar o seu condicionamento físico ou aumentar o seu percentual de massa magra, não é apenas estudar, se especializar, adquirir mais conhecimentos pra apresentar as melhores estratégias pra otimizar os treinos e ver os melhores resultados nos seus alunos, não é apenas se manter atualizado com pesquisas e estudos científicos. Olha, ser profissional de educação física é explicar pro seu aluno que não vai ser fácil, mas vai ser muito gratificante. É não deixar o seu aluno desistir, é não aceitar qualquer desculpa por ele não ter treinado no dia combinado. Ser profissional de educação física e dedicar a sua vida em prol da saúde dos seus alunos, dos outros. É acreditar no seu aluno até quando o próprio aluno não acredita nele mesmo. É proporcionar qualidade de vida, bem-estar, fazer com que o seu aluno tenha uma melhor autoestima, se ame e supere todas as expectativas. Ser profissional de educação física é trabalhar com amor pelo bem físico, psicológico e social do outro. Parabéns a todos os profissionais de educação física. Olha que bacana, né? Não sabia, mas hoje, dia primeiro de setembro, é dia deles, profissional de educação física. Bom demais saber. Oito e quarenta e quatro e a gente sabe que a nossa mensagem do dia tem o apoio dela, da loja Divina Cor, que tá com coleção nova da Lesa Les, da Shopper e da Flor de Lis. Passe lá na rua Pedro Nays, número dois sete cinco, em Santa Terezinha, Bom Princípio e confira. Ou também lá no Instagram, Divina Cor, underline oficial, ou no Facebook, Divina Cor. Divina Cor é um espaço criado pra elevar a sua autoestima e qualidade de vida. Loja Divina Cor, no WhatsApp nove, nove oito zero sete, cinquenta e dois, oitenta e quatro. No Ligação Total, Mensagem do Dia.